Eu em casa, eu falei, meu irmão, eu vou fazer novela na Globo. Tu tava fazendo o que antes? Eu tava fazendo teatro, no tablado lá da Maria Clara Machado. Aí eu falei, eu vou fazer novela na Globo, eu vou fazer o teste e eu vou passar. O Maurício Matar, inclusive, foi fazer o teste comigo, o Maurício tava inseguro. E fala, puta, eu não sei se eu vou... Eu falei, meu irmão, não dá pra chegar lá e... Nós só temos essa chance, Maurício. A gente tá dividindo prato de comida, irmão. Essa é a hora. Olha, 44 do segundo tempo. Porra, pênalti, tu tem que fazer o gol. Tu não pode nem pensar em bater essa bola na trave ou deixar o goleiro agarrar. Tu tem que fazer o gol. Eu vou pra lá, sim. Tanto é que eu nunca mais me esqueço, cara. Tinha um... Porra, tinha, sei lá, uns 50 atores, entre atores e atrizes lá pra fazer o teste na Globo. Foi com o Paulo Biratã e com o Wolf Maia pra uma novela das seis. Aí, cara, eu tava seguro do texto quando o Paulo Biratã falou... Ele explicou como é que era a cena pra todo mundo. E o caramba, babá, vai falar no telefone, a garota entra, tá chateado. Ele explicou tudo, dirigiu a cena. Aí ele falou, bom, então vamos começar. Quem quer ser o primeiro? Eu falei, eu. Eu quero ser o primeiro a fazer. Então, vambora. Aí, porra, porque geralmente, né, teste, cara. Quem quer ser o primeiro, os caras não. Ninguém quer ser o primeiro. Porra, vai, você e o caramba. Só que, porra, se tu for pensar ao longo do caminho, porra, fazer teste de início é a melhor coisa que tem. Porque a equipe tá descansada. Tá todo mundo, chegou da sua casa, acabou de comer, tomou o café da manhã, tá todo mundo ali, porra, empolgado. Porra, cinquenta testes depois, meu irmão, oito e meia da noite... O cara já nem quer mais olhar pro teste. Os caras já estão bagaço, caralho, aquela mesma coisa. Os caras já estão, porra, olhando a hora, tá na hora da equipe ir embora e, porra, acelera. E aí, porra, tu já pega a equipe, sabe, de saco cheio, mastigada, né? Menos aberto, menos receptiva. Aí eu fui, aí eu fiz o teste, passei pra novela das seis, o Maurício não passou, mas o teste dele ficou, assim, pré-aprovado. Entendi. Então, logo na sequência, eu fiz a novela das seis e fui direto pra novela das oito. E aí, eles colocaram o Maurício nessa novela das oito, entendeu? Qual novela das oito? O Roque Santeiro, que tá passando agora na Globoplay, né? E aí, porra, eu fui pra novela das oito e aí o Maurício veio pra novela das oito. Eles guardaram o teste dele naquele primeiro momento na novela das seis. Eu fiz uma novela das seis chamada Livre pra Voar com Tony Ramos, Carla Camuratti, uma galera bem bacana. E aí, dessa novela, eu fui pra das oito e o Maurício veio nessa das oito, entendeu? Então, assim, foi tudo também na cara e na coragem, porra. Não tem o pai, mãe, sacou? É, que, porra, agilizou isso pra mim, agilizou aquilo. Foi no teste mesmo, né? Não, tu é filho de fulano. Tu, não, o cara, porra, é sobrinho do Boni. Entendeu? Não. Eu fui amigo nem sobrinho de ninguém quando tu começou. E também, por outro lado, eu tenho que confessar a vocês que, porra, eu não tava preparado. Hoje, um ator dos anos 80, como eu fui, é coração, é pura emoção, é tudo novo. Um ator hoje, meu irmão, ele tem promoter, secretário, empresário, adjunto, não sei o que, ou fotógrafo. Pra você falar com o cara, meu irmão, o cara tem personal style, tem não sei mais o que. É um negócio totalmente diferente, advogados, jurídicos e o caramba. Então, o cara já entra entendendo que, ó, é aqui, é aqui, você vai ganhar aqui, você vai fazer isso. Nos anos 80, era aquela descoberta, meu irmão. Então, a gente não tava preparado, entendeu? Então, porra, é muito difícil, cara, você não ser nada numa quarta-feira e na quinta-feira tu não poder andar na rua. Sacou? Foi bem, foi um sucesso muito grande a primeira novela que tu fez. Porra, irmão, não só a primeira, como a segunda que eu vi que foi, porra, deu 100 pontos de audiência. Caralho! Uma novela das outras é, tipo, ainda mais em anos 80. Não, e o Roque Santeiro. E o Roque Santeiro. É a única novela no país que deu 100 pontos de audiência. Você quantos milhões de pessoas? Porra, parou o Rio de Janeiro. E justamente no dia da morte do personagem do Maurício Matar, que ele faz o irmão do Roque Santeiro. E ele morre nesse dia. Parou o país. Parou o país. Isso tá nos anais aí do documentário na televisão. Então, é muito difícil você ser um cara que, porra, criado no Meier, estudando lá no Rocha, morando no Rocha, e pá, não sei o quê. Minha mãe se separou muito cedo do meu pai, isso deu uma fodida na minha cabeça. Aí eu ficava, meu pai na zona sul, minha mãe na zona norte, atravessando aquele túnel, Rebouças. Porra, tudo isso machucou muito a minha cabeça. Ou Santa Bárbara. É, ou Santa Bárbara. Eu fiquei muito, sabe, assim, sabe, foi difícil pra entender. E aí, no momento que eu começo a fazer curso de teatro, tablado, não sei o quê, eu fui correndo atrás. Quando eu me torno à toa, que eu entro na TV Globo, meu irmão, tu não consegue andar na rua. Na quarta-feira tu não era ninguém, na quinta tu não pode andar na rua, os caralho. Entendeu? E aí, porra, dá um choque na tua cabeça. E naquela época... Tu tinha quantos anos? Eu tinha... Eu tava com 20 anos. Caralho! Você fez sucesso no vão, né? No vão, cara. Eu fiz não só várias novelas, como... Porra, quando eu olhei, minha cara tava em tudo que era capa de revista, entendeu? Você já era fortinho na época, não? Não, era palito, mas pra aquela época era um palito forte. Entendi. Aí, porra, cara, todo mundo olhava pra minha cara, eu na capa da revista, contrassenando com um monte de gente, sabe? De atores que eu já tinha visto, atrizes e etc e tal. Cara, aí, porra, a cabeça afundou. A cabeça afundou. Você virou estrelão? Não, eu não só virei estrela, né? Porque tinha uma grande estrela naquela época que já tocava o foda-se na TV Globo, chamado Mário Gomes. O Mário Gomes, meu irmão. O Mário Gomes, ele foi o maior galã que teve de todos os tempos. E ele entendeu que ele era o sucesso da novela. Então, ele chegava mesmo e falava, ó, não vou gravar mais hoje, não. Vou pra praia. Foda-se. Não, mas, porra, Mário... Irmão, vou pra praia. Se quiser, espera aí que eu volto e o caramba. Meu irmão, foi nesse nível. Mas o cara, tu botava ele na novela, a novela fazia assim, subia. E ele tava estourado quando eu comecei a aparecer. Os caras, na época, até o Jaime Mourinho, o jardim me chamou logo no início e falou assim, ó, só vou falar uma parada pra você. Nós não vamos suportar e criar outro Mário Gomes aqui dentro. Então, já vou te avisando antes pra você andar pra outro caminho. Porque, porra, cara, minha cabeça, eu pirei, cara. Minha cabeça, porra, eu dei um nó na minha cabeça. O que você pensava? Você pensava, porra, caralho, eu sou o cara mais fora do mundo. Eu sou, é, porra, eu faço sucesso, tô na novela. Vou comer gente pra caralho. Eu tô na novela, eu tô na, porra, na capa da revista. Na Globo, é, na maior emissora. Tenho todas as atrizes aqui comigo e, porra, e chego nos lugares, as portas se abrem, o cara é diferente do ator de hoje. O cara hoje, quando ele é preparado, ele é preparado pro sucesso, irmão. Ele é um gestor, tem uma gestão em volta do ator. Então, porra, ele chega, sabe, de uma maneira diferenciada. A gente não, cara. A gente, porra, veio no soco e abriu a porta, entendeu? Então, porra, isso foi muito, isso por um lado foi muito ruim pra mim, porque, porra, eu pirei, né? Aí, porra, veio, eu sempre, nesse processo todo que eu tô te falando, eu sempre fui um cara que, formado em natação, fiz mergulho, joguei polo aquático, fiz jiu-jitsu, judô, um monte de coisa. E, porra, quando eu entro na televisão, aí, porra, vem a fase da droga, né? E aí, porra, veio maconha, e veio ácido, e veio cocaína e o caralho, e aí eu me afundo na parada, entendeu, cara? Eu fui até o fundo do poço, eu surfei até o fundo do poço. E aí, tu começa a perder tudo. E como você, na hora, não é um cara que tá preparado pra isso, não tem gente junto com você, porra, te botando no equilíbrio, eu perdi o rumo, saí do trilho, cara. Saí do trilho, e aí, porra, a minha história com droga foi muito forte, né? Porque aí eu perco tudo na minha vida. Financeiramente falando, financeiramente, materialmente, emocionalmente. Irmão, foi o caos total, eu fiquei viciado, entendeu? E eu toquei o foda-se, eu fui pra frente. Até esses dias, obviamente não tem comparação, mas esses dias eu tava assistindo aquela minissérie Dom, que tá estreando aí, e eu tava vendo... Prime Video. É, no Prime Video. Eu tava no Amazon, né? É. E eu tava vendo a trajetória desse cara de 95 a 2005, o que a cocaína não fez com ele, entendeu? Porra, essa parte é um tapa, assim. Eu falei até pro meu filho, pro Enzo, que tá aqui hoje assistindo, eu falei, pô, tu tem que assistir isso, porque você vai ver uma realidade, e é uma realidade mesmo, é uma história real, né? O que que a cocaína pode fazer com um cidadão que se deixa ser vencido por ela, né? E aí foram anos, assim, até o momento que, porra, eu enxerguei que, porra, eu ia morrer. Eu falei, porra, cara, eu vou morrer, eu não quero morrer, eu não quero que minha mãe... Porra, a mãe abre o jornal e, porra, o Alexandre Frotto foi encontrado num hotel, e o caramba, morreu, e o caramba... Aí, porra, eu chorei várias vezes, eu me ajoelhei, eu, porra, eu pirei, mas eu não pedi ajuda, sacou? Eu não pedi ajuda, mas eu falei, eu preciso sair dessa, meu irmão, e aí eu, porra, encarei a vida de um jeito, e eu sou a prova viva de que você, e aqui sem querer fazer nenhum tipinho, né? Mas eu sou a prova viva que você pode se auto-resgatar. É difícil? É difícil. É foda? É foda. Mas você pode se auto-resgatar, e eu me auto-resgatei. Tanto é que eu tô aqui hoje com 57 anos, em pé, sem sequelas. Eu tenho, de vez em quando, eu tomo um remedinho pra uma ansiedade, e o caramba, é, mas é choque do passado, né, irmão? Dá umas crisezinhas de ansiedade. Eu não tinha isso antigamente, mas aí, de vez em quando, dá, e o caramba, aí eu aprendi a administrar, sabe? Aí, porra, saio, tomo um ar, pego o carro, dou uma volta, aí, baixa a poeira, porque crise de ansiedade é foda, entendeu? Eu sou muito senhor. Você acha que tu vai morrer, o coração dispara, aí tu fica agoniado, porra, fica, pá, eu já há um bom tempo eu não tenho essa crise, entendeu? Mas eu tive, e aí eu remeto isso ao passado também. Eu falo, puta, o passado eu toquei o terror tão grande, né, e você acaba perdendo, cara. Tu perde o teu principal, a tua principal referência, que é a vida. A vida, ela vai passando, a vida passa, entendeu? E se você não acompanhar, você fica pra trás, e você vai ficar pra trás, meu irmão, e não tem história, entendeu? Não é você que vai alcançar o futuro, é o futuro que te alcança, entendeu? E aí te fode, se você não tiver preparado.